Praça esquerda, perna direita, perna esquerda, palma na cabeça, dá uma rodadinha O Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou feliz, você também, loutemos ao Senhor Praça esquerda, praça esquerda, perna direita, perna esquerda, palma na cabeça, dá uma rodadinha Me bate as mãos, me bate os pés, me solta a voz, diga amém Bota as mãos, me bate os pés, me solta a voz, diga amém Diga amém Eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus Vou fazer aqui as apresentações